Música Sem intenção nossa canção vai saindo desse mar e o sol Veja o barco e luz, dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho deslizando, morte de cantar O céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho coração deslizando na canção Tudo isso faz, tudo isso faz Uma calma de verão então O barquinho vai, a tarde e a tarde O barquinho vai, a tarde e a tarde O barquinho vai, a tarde e a tarde A volta do mar E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Seu tão azul E o barquinho coração Deslizando na canção Tudo isso é paz Com a calma de verão e então O barquinho vai A tarde e a tarde E o barquinho a deslizar E o barquinho a deslizar E o barquinho a deslizar E o barquinho a deslizar